Música Notem que aqui em cima tem uma estrutura, então não posso fazer o arremesso por cima Tem que fazer o arremesso por baixo ou de lado, tá? Então, se for de lado, você carrega a ação da vara aqui, ok? Você vai pegar a ação da vara aqui, vai apertar o gatilho, vai carregar para trás e vai carregar para frente Aqui, certo? Carrega a ação da vara e agora para frente Só isso Olha, os quatro dedos, mais ou menos, fica a coisa para baixo Escreva a carretilha, já toca tudo em cima da boca, a arrega a ação da vara e joga Tá? Você puxa para trás e joga Aqui também é a mesma coisa, desse lado de cá A sua frente, vou dizer, a condição é essa aqui, sempre reta Você tem que estar sempre reta, ok? Carregação da vara e joga Tá? Vamos lá do lado da estrutura Uma vez cada lado Isso é para você treinar a sua casa Agora tem que eu apoio para baixo Fica a ação da vara e volta, ok? Vamos lá Fica a ação da vara e volta, ok? E aí Fica a ver A minha história Memorias Imprisono Em sua alma A sua nova A sua história 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 De frente Olha Entendendo E aí A sua história A sua história A sua história Mais próxima dela Olha A sua história E A sua história A sua história Você vai pegando Caralho No campo No futebol A sua história A sua história Entendeu? A sua história A sua história A sua história Até a hora A sua história A sua história Segura A sua história Ela A sua história Ela Ela A sua história Pode ser O que você sabe, onde tem uma estrutura aqui ó, não precisa caber, mas tem um teado aqui para você fazer o seu treino. Inscreva-se no canal, compartilhe, espero que tenha ajudado muita gente aí nessa questão para acabar de vez com o mito da cabeleira. Isso que eu estou fazendo aqui com a carretilha dá para fazer também com o molhete, com o molhete light aí e dá para você treinar do mesmo jeito. Tudo é prática, o negócio é você adaptar ao material que você tem e para não te enganar sem dinheiro todo, ok? Um abraço, não se esqueça de se inscrever, compartilhe a gente, muito importante, comentem aqui embaixo, muito direitinho. O conteúdo que vocês têm, eu não estou deixando meu link na descrição, vocês podem mandar e-mail para mim, eu respondo todos os e-mails para todo mundo, todo o Brasil, para quem quiser, ok? É isso aí. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.